Já pensaram como eram os primeiros restaurantes? E sabiam que um dos restaurantes mais antigos do mundo era Lisboa? Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Falemos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se vocês gostam destes temas, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para ficarem a par das novidades. Desde a Antiguidade, que há uma preocupação com a gastronomia? Argestratus de Gela registrou no século IV a.C. as melhores iguarias que se podiam desfrutar na bacia do Mediterrâneo na sua obra Edipatéia. A cozinha evoluiu ao longo dos séculos, mas é em França, no período pré-revolução francesa, que a designação restaurante ganha destaque, pela mão de Boulanger. Em 1765, aparece como vendedor de sopas em Paris. Chama ao seu estabelecimento restaurante e coloca um letreiro que diz Boulanger Acrescenta também a seguinte frase em latim, e peço-lhe já desculpa pelo meu latim, Venite ad me, vós que estômaco laboratis, et ego restaura buvus. Que significa, vim de mim, vós que trabalhais com o estômago, que eu vos restaura. Inicialmente, o estabelecimento passa despercebido, então, para enriquecer em menta, ele resolve servir aos seus clientes pés de cordeiro com um olho branco. Ele foi processado pela Associação de Estalajadeiros, da qual não era membro, mas ganha a causa, alegando que esta iguaria não se tratava de um guisado rago. Daqui resultou uma enorme publicidade e a fama do seu restaurante chegou aos ouvidos do rei, que quis provar esta iguaria da discórdia. O rei não ficou adepto. Após Boulanger, Beauvillier abre um restaurante de luxo, em 1783, que se chama Grande Taverne de Londres. Com a Revolução Francesa de 1789 e a instabilidade vivenciada nos anos que se seguiram, foi dissolvida a Associação dos Estalajadeiros e multiplicam-se os restaurantes com ampla liberdade de decisão sobre as suas emendas e os preços a praticar. A Revolução Francesa foi também muito importante para a evolução dos restaurantes, pois, com a morte de muitos aristocratas, muitos dos serviçais que perderam o seu emprego viram nesta atividade uma oportunidade de negócio, numa época em que se verificava um grande êxodo rural, também em França. Já falamos do êxodo rural num vídeo anterior. E se até agora estão a gostar do vídeo, já sabem, façam like, partilhem nas vossas redes sociais. Porquê? Porque isso vai ajudar o YouTube a sugerir vídeos com conteúdos semelhantes e também vai ajudar o canal a crescer. É nesta altura que se notabiliza Marie-Antoine Carême, um cozinheiro criador do conceito de haute cuisine, ficando conhecido também como o cozinheiro dos reis e o rei dos cozinheiros. O serviço de refeição com ordem de serviço que conhecemos e utilizamos hoje deve-se a este grande cozinheiro do século XIX. O Clube dos Gastrónomos foi fundado durante o reinado de Luís Filipe, 1830-1848, e reforça, de forma evidente, a reputação da cozinha francesa. O século XIX assistiu à disseminação e popularização dos restaurantes por todo o mundo. O ato de comer fora de casa passou a ser cada vez mais comum em todos os países e culturas e os restaurantes passaram a ser muito mais que meros locais de alimentação para se transformarem em espaços de convivência e encontro. Em Portugal, em 1784, foi inaugurado o Tavares, restaurante que foi ponto de referência a nível internacional e ainda hoje está na lista dos 10 restaurantes mais antigos do mundo. E se reuniam as figuras mais iminentes da nação, desde escritores a políticos. Pena que neste momento está fechado para remodelações, segundo o seu próprio site, que podem encontrar na descrição do vídeo. Mas mesmo assim, é um site que vale a pena visitar para mais informações sobre a sua história. E até agora, o que é que estão a achar da história da restauração? Deixem a vossa opinião nos comentários e se quiserem, já sabem, podem sugerir outros assuntos para falarmos aqui no futuro. De acordo com a classificação portuguesa das atividades económicas, os estabelecimentos de restauração classificam-se nos seguintes grupos. 1. Restaurantes Compreende as atividades de preparação e venda para consumo, geralmente no próprio local, de alimentação, assim como o fornecimento de outros consumos, por exemplo, bebidas, acompanhando as refeições, com e sem entretenimento. Neste grupo estão incluídos os restaurantes tradicionais, com serviço ao balcão, o snack bar, sem serviço de mesa, o self-service, típicos, com espaço de dança, refeições prontas para levar, takeaway, e não especificados. Aqui incluem-se atividades de restauração em meios móveis, casas de pasto e casas de gelados. Segundo grupo, Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições. Neste grupo estão incluídos os serviços de catering para eventos, as cantinas de empresas, estabelecimentos públicos e escolares, messes militares, entre outros. Num próximo vídeo, iremos falar sobre as várias tipologias de restaurantes, de acordo com as suas características. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Se quiserem continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tem duas sugestões de vídeo. Cliquem numa delas e eu encontro-vos já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela vossa atenção. Fiquem bem e até à próxima.